E hoje a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza o 18º Concerto da Programação de 2013. Antes da apresentação, acontece também uma atividade para divulgar o andamento das obras da futura sede da OSPA. Confira na reportagem. O nosso concerto começa com uma obra do Armando Albuquerque, que foi um grande professor do nosso Instituto de Artes da URGS, que é a invocação de Augusto Maier. É uma peça que ele compôs em homenagem a esse grande amigo, que era uma pessoa que se destacou muito na parte de letras também. Ele também tocava piano, também escrevia uma série de críticas e tal. Depois a gente tem o prazer de ter a Cristina Caparelli como solista no concerto de Gershwin, em Fá Maior, que é um concerto que alia a estrutura tradicional de um concerto para um instrumento solista, com três movimentos. Mas também com essa infusão da sonoridade jazzística, que foi um dos pontos fortes do próprio Gershwin. Na segunda parte do concerto, nós vamos ter a Sinfonita Prima, do Hernani Aguiar. Hernani Aguiar, além de ser um grande compositor brasileiro, ele é um excelente regente. E ele é um compositor que mescla muito bem a sonoridade de uma música mais popular brasileira com os recursos sinfônicos. E se utiliza nessas obras de diversas cores muito interessantes. Grissandos que ele coloca dentro da orquestra, instrumentos tocando com surdina, a percussão é bastante enaltecida nessa obra. Esse concerto do Gershwin é especial porque ele é tanto para a orquestra quanto para a piano. E ele é o primeiro concerto do que eventualmente vai se transformar no big band durante a guerra. Então é o grande som espetacular da orquestra, todos os sopros, percussão. E o piano, assim, é uma celebração de piano. Só tem uma melodia linda atrás da outra e ritmos muito atrativos, muito atraentes. Então é realmente um concerto que dá um imenso gosto de tocar, porque eu sei que a plateia, eu sei que quem vier vai gostar muito. Desde a sua fundação em 1950, a OSPA não possui uma sala sinfônica. Em 2012, o espaço começou a ser construído e a previsão é de que a obra esteja pronta no ano que vem. Uma nova ferramenta do governo permitirá o acompanhamento deste e de outros empreendimentos pelo público. O De Olho nas Obras foi lançado em junho desse ano com a proposta de criar um espaço de monitoramento colaborativo das obras que são consideradas prioritárias pelo governo do Estado. Ainda está em projeto piloto, então são apenas sete obras, embora esse número vá ser ampliado até o final do ano. E entre essas obras está a obra da OSPA, uma obra muito representativa no setor de cultura do Estado. E ali é possível tanto acompanhar o andamento da obra, as suas diferentes etapas, e aí é importante dizer que acaba sendo educativo para o cidadão, acaba sendo didático, para as pessoas entenderem como é moroso, como é burocrático o processo, desde a concepção, de aprovação da obra, até passando pela licitação, pelas fases de recurso, até de fato aquela obra começar a ser construída e ficar pronta, há um grande período aí. Além dessa questão da transparência, há também uma dimensão da participação. Cada cidadão pode enviar suas questões, suas perguntas, críticas, enfim, sugestões, e essas perguntas, essas dúvidas, sempre que elas gerarem uma grande movimentação numa obra específica da ferramenta, no caso a OSPA, o governador em pessoa vai fazer uma resposta sobre essas perguntas. A OSPA, depois de tantos anos de trabalho ininterrupto e com uma qualidade excepcional, vem enfrentando um problema muito grande, que é não ter um instrumento, ou seja, uma sala adequada para a capacidade que a orquestra tem. Então, a notícia de que a obra está caminhando e que a gente tem uma perspectiva de que a sala esteja pronta em 2014, é um sonho, que a gente espera que se torne realidade em breve, porque sem isso realmente a orquestra não tem como dar o seu potencial máximo. E, sem dúvida, vai ser um divisor de águas na história da música, na história da nossa cultura, o momento que essa sala estiver pronta. E o artista plástico Fernando Duval lança amanhã o livro Bivar, em busca de um animal que nunca existiu, livro que apresenta um pouco de um universo que começou a ser criado no final dos anos 50. E o Bivar, o Fernando Duval está aqui. Eu gostaria que o Bivar estivesse aqui, nunca foi encontrado. Pois é, mas o criador do Bivar está aqui. Não, na verdade, tudo começou em forma de livro. E eu achei, quando eu fui convidado para participar da Bienal com a exposição e com a edição desse livro, me lembrou uma frase daquele arquiteto espanhol, António Galdi, que dizia que o original é voltar à origem. Então, eu voltei à origem agora com esse livro, que tudo começou com o livro. Eu batia a máquina, não tinha computador, eu ilustrava, encadernava e lançava entre os amigos aquele exemplar único. E tem vários que eu guardo até hoje lá no apartamento como uma referência. As pessoas, às vezes, me perguntam o que é mais importante, a imagem ou o texto? Quando é que surgiu primeiro? Surgiram juntos, em livros, dois igualmente importantes. Em 1970, um crítico de arte do Rio, António Bento, fazendo a apresentação de um convite meu, ele conhecia os livros e eu expunha quadros abstratos, eram outras coisas. Ele disse, você deveria aumentar esses desenhos, pensar em fazer uma exposição desse seu mundo, que é uma coisa diferente, irônica e tal. E dois anos depois, em 1972, eu apresentei, na Galilha do Ibel, em Copacabana, 50 trabalhos com a fauna, flora, personagens, mapas. E aí, claro, as figuras, a imagem era maior, 30 por 40. Eu não ia fazer um texto 30 por 40, que ninguém ia ler. Era só um texto embaixo dizendo o nome e o personagem. Um pouco como está aqui no livro. Porque é uma terra que você inventou, né? É um universo que você inventou. Como é que se chama? Vasta Vastaru é o único continente habitado de um planeta chamado Faradóica. Faradóica tem quatro luas e gira em torno de dois sóis. É um sistema binário. Então, tem extremos de frio e calor e esse sistema está na galáxia Vashemim. E como está num braço espiral mais próximo do centro da galáxia, as noites lá são muito estreladas. Quase não tem constelações como aqui. Porque aqui a gente pode ver as constelações, tem espaço. Lá não, está sempre de estrelas. E aqui a gente está vendo alguns desses personagens, né? Que habitam... A Belbínia Belbeia e a Eva Begonios. Quando a Eva Begonios chegou na cidade de Itaboi, foi assistir uma série de palestras sobre o Bivar. E o livro conta isso, as palestras, e explica detalhes sobre o Bivar que nunca foi encontrado. Deixa eu pegar aqui uma imagem do Bivar, aqui, né? Aqui está... É o Bivar. É o professor Fonapelos dando uma aula sobre o Bivar. Dá para ver do lado aqui que tem três figurinhas pequenas que ele riscou, que ele não gostou daqueles esboços. Não eram verdadeiros. Ele achou que esse é o mais verdadeiro. Ele é a maior autoridade em Bivar, o Fonapelos. Fernando, como é que surgem todas essas histórias no teu processo de criação? O Bivar nasceu em forma de livro, que eu vou fazer umas historinhas. Por exemplo, um personagem, quem conhece o meu trabalho, sabe muito bem, um personagem chamado Ada Andes. Então, Ada Andes, eu tenho um livro onde eu fiz Ada Andes pela primeira vez. Ela aparece aí no livro. Vamos ver. Então, tu fizeste esse personagem. Certo, vou mostrar aqui. Aí no livro apareceu a Ada Andes, claro, a Ada Andes tinha que morar em um lugar. Morava no Palácio da Gafendale. O Palácio da Gafendale está na cidade de Manemes, que é a capital da Gabínia. Gabínia é um dos países que compõem o Vasta Vastaru. Então, as coisas foram aumentando assim. Depois eu fui sentindo necessidade de fazer um mapa. Aí eu fiz o mapa. Aqui no livro também tem um mapa, né? É, mas não esse foi... É, isso aí é que você... É um dos mapas. Esse é um dos mapas, baseado naquele, que eu faço com escala, um mapa verdadeiro. Aí eu fiz esse mapa. E para dar maior autenticidade, eu criei da IBEX uma coisa antiga. Eu peguei uma vela e comecei a queimar o papel. E, de repente, eu tive que correr para o banheiro, pegar uma toalha molhada e queimar, porque estava tudo esfacelado. Sobraram pedaços. Felizmente, eu tinha feito aqueles bolsos de papel vegetal e que daí ia partir o mapa, que é o mapa que está até hoje no meu apartamento. No qual derivam todos esses aí. Você está com uma exposição ali no Santander Cultural, dentro da Bienal do Mercosul, com obras aqui. No segundo andar. São os originais do Bivar, que estão em uma estante horizontal, que dá para ver muito bem. E também tem uma exposição na Galeria Garagem de Arte. Tem. Vai até sábado. Sábado eu vou fazer um pequeno encerramento lá, de 11 até as 2 da tarde, que também eu mostro alguns aspectos. Tem o mapa noturno do Vasta, tem muita parte dedicada à galáxia, com quadros grandes de 1 metro por 1 metro e 20, completamente diferentes. desses que estão aí, quer dizer, do mesmo mundo, mas em outra parte. É complicado mostrar tudo, é muita coisa. Pois é, Fernando, você tem ideia de quantos personagens que habitam o seu mundo? Bom, desenhado, mais de 200. Eu faço exposições alternativas, escolho um, de repente eu pego um personagem que as pessoas não conhecem muito, porque eu quase não apareço. Eu acho importante, Nilton, às vezes repetir o mesmo personagem. Tu vê uma pessoa uma vez só na vida e não vê nunca mais, é um desconhecido. Tu começa a ver rua, quatro, cinco vezes, torna-se uma coisa conhecida. Então, se esses personagens, eu acho que são mais importantes, eu repito mais. Um outro aspecto, Fernando, esse universo, você não criou ele pensando no público infantil, né? Não, não. Eu criou ele para me distrair, mostrar para os amigos, até que no início eu não queria nem mostrar em público, era só uma coisa restrita. esse crítico de arte que me entusiasmou e tal. E agora coincidiu, que é uma editora infantil, por sinal, excelente a edição, belíssima a edição. É, que é ótimo. Eu achei ótimo também, eu gosto muito de crianças, acho que as crianças não têm o menor preconceito, elas vêm tudo com olhos abertos, são muito mais divertidas. Eu acho que tem até que ensinar muitas coisas para a gente. Bom, amanhã às cinco da tarde tem um lançamento lá no Santo André Cultural. Vai ter uma palestra, vai ter uma visita guiada da curadora da Benal, a Sofia, depois o Bernardo Souza vai me apresentar, fazer uma palestra, eu vou dizer algumas coisas também, e depois tem o lançamento do livro, autógrafos, que eu vou escrever com a língua do planeta. A língua do planeta também é... Tem, tem a língua do planeta também. Eu vou citar uma frase aqui, com a língua do planeta. Da Yelmi Dravideios Pande Daninaia. Quer dizer, a calma cria loucura, cria raiz na loucura da juventude. E assim por diante. Nossa, até o idioma se criou, hein? Não, tem pequenas palavras, não tem tudo. Para dar mais autenticidade. Claro. E lá na garagem de arte fica até sábado? Até sábado. E lá você também vai... Eu recentemente fiz uma também em Pelotas sobre a moda do planeta, porque faço exposições temáticas, já fiz sobre a fauna, sobre a flora, fiz uma outra só sobre mapas, outra só sobre astronomia, e agora eu pretendo fazer uma sobre a Fundação Andraten. A Fundação Andraten reúne a maior coleção de inutilidades. É uma das grandes instituições do planeta. Então tem, por exemplo, uns lenços de crochê, o que serve? A pessoa espirra, sai por tudo. Tem um armário que foi construído para ser colocado no Palácio Macatoli, mas por um erro do arquiteto, os arquitetos às vezes erram, a porta dos armários, em vez de abrir para fora, é para dentro do armário, não serve para nada, são chamados incontíveis, então vai para a Fundação. Legal. Fernando Duval, muito obrigado. Eu que agradeço. O Bivar agradece. Eu espero que algum dia encontre o Bivar. Encontrei aqui o autor. para a vista do trabalho. Muito obrigado. Obrigado. E o lançamento acontece então amanhã, às 5 horas da tarde, lá no Santa Dere Cultural, na rua 7 de setembro, 1028. O Estação Cultura fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Tchau. 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 Tchau.